Olá, amigos! Espero que todos estejam bem. Vou mostrar para vocês uma pequena coleção de begônia que eu tenho. Está faltando duas aqui. Eu não consegui trazer para cá porque é um vaso bem grande, mas aqui estão as principais. Aqui é a begônia... Eu chamo ela de begônia estrela. Ela é linda, mas eu não sei o nome científico dela. Eu acho ela linda. Gente, eu trouxe para cá porque se eu deixo onde elas estavam, tem uma corrente de ar e vai esfriar. Então, vai danificar as folhas delas. Aqui é a begônia Rex. Aqui é uma outra begônia que eu deixei nesses baldinhos. Eu ainda não fiz o replante, mas eu vou transferir para os baldos, tá? Eu só coloquei o vaso dentro do balde porque eu quero pendurar e deixar aqui na parede. E longe da corrente de ar frio. Para ver se eu não perco nenhuma begônia. Aqui são duas maculatas. Essa maculata aqui, ela é da florzinha branca. Estava florindo, está acabando a florada dela. Lindona. E tenho também a maculata da florzinha rosa. Também já está acabando a florada. Acho linda essas begônias aqui. Essas bolinhas. Então, eu já perdi uma begônia asa de anjo que eu deixei lá fora. Ele esfriou muito, diou e eu perdi ela. Mas agora eu não vou perder. Aqui é uma outra begônia que eu acho linda. As cores dela, o formato. Lindona. Também deixei no balde. Olha, begônia não é bom molhar as folhinhas. Mas eu joguei, erreguei molhando as folhas para tirar um pouco da poeira. Porque está muito sem chover e está uma poeira enorme. Aqui era uma begônia muito bonita. Era uma toceira enorme. Eu dividi várias mudinhas. Tem mais de um mês. Olha como já está se desenvolvendo. Linda. Eu tenho mudas dessas para todo lado. Aqui é uma que eu ganhei. Que eu tinha dela também eu perdi. Também tenho várias mudinhas por aí. Agora eu estou assim, dividindo. Porque se eu perder uma pelo local ou por algum problema, eu já tenho outras. Agora eu estou mais esperta. Então, essa é a minha pequena coleção de begônias. Que eu gosto muito. Vou deixar aqui por enquanto. Por enquanto não. Eu acho que vai dar muito certo aqui. Com esses baldinhos. É muito bom. Então, muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.